A Primeira Guerra Mundial foi até aquele momento a maior guerra já vista pelo mundo, onde exércitos gigantescos combateram entre si durante mais de quatro anos, e por sua natureza colossal, desarmar os soldados com os quais contavam cada país belegeirante foi uma tarefa especialmente dura para os países que haviam sido derrotados. No caso do agora extinto Império Alemão, não só contavam com milhões de soldados, mas ainda tinham uma vontade férrea de continuar combatendo. Além disso, estavam espalhados por toda a parte nas antigas fronteiras alemãs, com homens ainda ocupando o território belga e francês até dezembro de 1918, um mês depois de firmado o armistício. Neste vídeo, vamos explorar os primeiros anos posteriores à Primeira Guerra Mundial na recém-nascida República de Weimar, através da história dos Freikorps, os soldados para quem a guerra ainda estava longe de acabar. Antes de começar, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Esse é o Minidocs na Segunda Guerra, sejam todos bem-vindos. Durante os primeiros anos do século XX, o comunismo ganhava popularidade na Alemanha, especialmente ao começar a Primeira Guerra Mundial. Rosa Luxemburgo, uma das líderes mais importantes do primitivo Partido Comunista Alemão, mencionava que aquela era uma guerra entre imperialistas, motivo pelo qual era contraparticipada aquele cenário bélico. Ao final da guerra, sendo a Alemanha seu maior perdedor, o movimento liderado por Rosa, que por si só já se encontrava no auge, conhecido como Liga Espartaquista, ganhou muita popularidade e visibilidade no povo alemão. Durante os protestos e manifestações realizados nos últimos dois meses de 1918, o movimento atingiu um público de 700 mil pessoas em repetidas ocasiões. A chamada febre vermelha estava inundando toda a Alemanha. Enquanto isso acontecia, os soldados derrotados no papel, mas com um espírito disposto a continuar na luta, retornavam às suas cidades, sendo recebidos como heróis em alguns casos. Entretanto, mas que mais cedo que tarde, o tradicional nacionalismo alemão começou a arrefecer na população em geral. O comportamento pessimista da população se dirigia especialmente aos oficiais de alta patente, a quem a culpa pelo fracasso alemão no conflito era dirigida, recebendo críticas não só dos cidadãos, mas também de seus próprios quadros, que se sentiam traídos. Dessa forma, ao chegarem aos quartéis dentro do país, estes soldados começaram a criar conselhos de soldados, que rejeitavam a autoridade de seus oficiais e se recusavam a seguir suas ordens. A gota d'água foi o fato de as potências vencedoras terem lhes imposto o famigerado Tratado de Versalhes, visto que a Alemanha já estava cambaleando em um limbo de fome por conta do bloqueio naval e de muita instabilidade. Este era o cenário do oeste. A leste da República de Weimar, entretanto, havia agora o problema de soldados alemães que se recusavam a partir rumo às novas fronteiras do país, sendo que a fronteira com a Polônia ainda não estava bem limitada, causando conflitos ocasionais entre os soldados da fronteira de ambas as nações, aumentando as tensões com o vizinho do leste. Em geral, os meses seguintes ao armistício dentro da Alemanha foram especialmente críticos. A desintegração de seu exército, aliada a um governo incapaz de controlá-lo junto à sua população, serviu como caldo de cultura para a Liga Espartaquista, na tentativa de aplicar um golpe de Estado em finais de 1918 e princípios de 1919. Tudo levava a crer que isto aconteceria. Seus membros, no entanto, pareciam não haver levado em conta que, embora não houvessem oficiais liderando o exército, havia, sim, homens que, apesar de não saber o que queriam, sabiam exatamente o que não queriam. A popularidade crescente do comunismo na Alemanha era um tema que, embora entusiasmasse muitos, preocupava outros tantos. Nesse caso, aqueles que menos queriam essa ideologia eram os veteranos da Grande Guerra, homens dotados de forte nacionalismo e que estavam armados até os dentes. Estes veteranos foram a base da criação de um braço armado preparado para se opor à Revolução Frustrada entre 1918 e 1919. Estes foram os homens que criaram os Freikorpos. Os Freikorpos não tinham uma estrutura propriamente centralizada, nem tampouco eram soldados a serviço da República de Weimar. Foi um grupo paramilitar que surgiu do recrutamento de brigadas que estavam sob mando de diferentes comandantes. Seu armamento provinha diretamente de diversos quartéis do Exército Regular, então conhecido como Reichswehr, cuja autoridade estava sendo negada pelos soldados que regressavam da Primeira Guerra, motivo pelo qual reunir armamentos não foi problema. A primeira brigada a levantar armas foi a comandada por George Ludwig Rudolf Mecker, em 14 de dezembro de 1918, brigada que não representava o mesmo nível de rigidez e hierarquia entre seus integrantes que o Exército Regular. Dessa forma, unidades de cavalaria, infantaria e artilharia trabalhavam conjuntamente. Além disso, era notória a ausência de oficiais. Entretanto, essas liberdades permitiram um alistamento em massa, o qual conseguiu frear a Revolução Comunista em diversas ocasiões. Com a constante ameaça de revolução, o governo provisório da República de Weimar permitiu aos ex-oficiais imperiais dirigir suas próprias tropas para combater os revolucionários. Isso deu lugar aos eventos que aconteceram entre 5 e 12 de janeiro de 1919, conhecido como Levante Espartaquista. Durante o 5 de janeiro, vários edifícios públicos de Berlim foram ocupados pelos espartaquistas, mas foi a partir do dia 11 que os enfrentamentos entre comunistas e Freikorps começaram. O enfrentamento foi curto e a estratégia foi simples. Foram utilizados canhões de artilharia para derrubar as paredes dos edifícios tomados. Posteriormente, se realizou um assalto utilizando-se tropas especiais que eram apoiadas por fogo de metralhadora. Os espartaquistas não tiveram chance e em 12 de janeiro seus líderes, incluindo Rosa Luxemburgo, haviam sido executados, juntos a 300 outros integrantes. Este primeiro êxito dos Freikorps foi suficientemente grande para que muitos se alistassem nessas brigadas paramilitares. Durante 1919, alcançaram aproximadamente 100 brigadas, as quais continham entre 500 mil e 1 milhão e meio de tropas, que combateram em todos os cantos da Alemanha, frustrando planos de revoluções como a que planejeva fundar a República Socialista da Baviera, que foi desmantelada apenas um mês após sua proclamação. Apesar de algumas derrotas, como as que ocorreram na Letônia e na Lituânia, onde sofreram derrotas esmagadoras para os exércitos desses países bálticos, dentro das fronteiras alemãs, os Freikorps demonstraram ser uma excelente ferramenta para frear as tentativas de criação de governos comunistas. Seu auge chegou muito próximo ao seu fim. De fato, em janeiro de 1920 entraria em vigor o Tratado de Versalhes. Cabe ressaltar que, embora essas brigadas militares tenham ajudado o governo de Weimar durante os levantes de 1919, somente o fizeram para evitar um governo comunista, e de forma alguma se encontravam alinhados às ideias do governo. Quando o Tratado de Versalhes entrou em vigor, muitos líderes dos Freikorps viram ameaçada sua posição. Uma das proibições estabelecia um exército minúsculo de apenas 100 mil homens. Também se ordenava o desmantelamento de todas as milícias criadas depois do armistício de 1918. Isso serviu como estopim para que, um ano após ter evitado um golpe de Estado, os Freikorps organizassem seu próprio levante. Em 13 de março de 1920, os Freikorps tomaram o controle da cidade de Berlim, sem oposição do Rastzwer, o exército regulado da República de Weimar. Entretanto, tiveram que encarar a realidade inegável de que os cidadãos alemães se recusavam a ter um governo militar. Em virtude da tentativa de golpe, foi convocada uma greve geral e 12 milhões de trabalhadores protestaram, paralisando toda a economia alemã e toda a sua burocracia. Toda essa mobilização frustrou o golpe de Estado. No dia 17 de março daquele mesmo ano, os Freikorps finalmente abandonaram Berlim e foram lentamente desintegrados com o passar do tempo. Alguns de seus comandantes conseguiram um lugar no Rastzwer, como foi o caso de Heisguderian. No entanto, a maioria dos membros daquela milícia encontrou lugar nas SA e, posteriormente, nas SS, tais como Rudolf Huss e Ernst Ruhm. Os Freikorps foram um grupo que se destacou tanto por sua efetividade quanto por sua violência. Algumas características, como a execução de alguns de seus líderes pelo fracasso no Báltico, seu antissemitismo e seu ultranacionalismo foram elementos que, posteriormente, o chamado Terceiro Reich adotaria, em virtude do que, muitas vezes, os Freikorps foram conhecidos como os Arautos de Hitler.